A STJ nega a liberdade ao empresário acusado de ser mandante de chacina. O crime aconteceu em abril de 2017 no norte do Mato Grosso. Por unanimidade de votos, a sexta turma do STJ negou o pedido de liberdade do empresário Valdelir João de Souza, conhecido como polaco marceneiro. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de trabalhadores rurais. O crime ficou conhecido como chacina de Colniza e aconteceu em abril de 2017 em Taquaraçu do Norte, Mato Grosso. De acordo com o processo, o empresário seria líder de uma milícia armada e teria a intenção de aterrorizar e expulsar poceiros de propriedades para extrair recursos naturais das terras e vendê-las futuramente. Ele utilizaria armas de fogo e extrema violência, o que supostamente resultou na morte de nove trabalhadores. A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do empresário. No STJ, a defesa do acusado alegou ausência de indícios de que ele é o mandante do crime, além de afirmar que não estariam presentes no decreto de prisão preventiva as condições necessárias para autorizar o cumprimento da sentença. Mas o relator do processo no tribunal, ministro Rogério Esquerte Cruz, não aceitou a tese da defesa. O magistrado afirma que não encontrou no decreto prisional nenhuma ilegalidade e destacou que foram apontados indícios suficientes de que o empresário seria o mandante do crime. Rogério Esquerte Cruz também reconheceu a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e levou em consideração o fato do acusado ter fugido. Para o ministro, enquanto o empresário não se apresentar à Justiça, vai permanecer o motivo principal para a prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto